O mesmo fogo que te queima está te preparando Para te tornar alguém com testemunho valioso Histórias que vidas irão salvar Antes uma pedra bruta pra ser lapidada Não tinha valor Se hoje a sua história vale ouro Não esqueça que esse destaque é pra glória do Senhor Tudo aqui é pra glória dEle Não nos choca, não há valor no fogo Com a gente não é diferente A impureza vai sair pouco a pouco e nos deixar resilientes Difficuldades nos refinam pra viver Coisas que o olho não viu E lá na frente nós iremos entender Foi Deus quem tudo permitiu A tribulação produz perseverança A provação se consegue esperança Se estás no fogo sendo provado É Deus te forjando de dentro pra fora pra ser aprovado O mesmo fogo que te queima está te preparando Para te tornar Alguém com testemunho valioso Histórias que vidas irão salvar Antes uma pedra bruta pra ser lapidada Não tinha valor Se hoje a sua história vale ouro Não esqueça que esse destaque é pra glória do Senhor A tribulação produz perseverança A tribulação produz perseverança A provação se consegue esperança Se estás no fogo sendo provado É Deus te forjando de dentro pra fora pra ser aprovado O mesmo fogo que te queima está te preparando Para te tornar Alguém com testemunho valioso Você crê nisso? Histórias que vidas irão salvar Antes uma pedra bruta pra ser lapidada Não tinha valor Se hoje a sua história vale ouro Não esqueça que esse destaque é pra glória do Senhor Tudo que você viveu Cada sofrimento que você passou É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor Tudo aqui é pra glória do Senhor Tudo aqui é pra glória do Senhor Se você ganhou, adorarei Eu fico com a palavra Eu amo essa palavra E o que ela libera sobre mim Romanos 12 e 12 Ai meu filho se alegra da esperança Persevera na oração Seja paciente na tribulação Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Levante a sua mão Eu quero declarar pra você Que o mesmo fogo que te queima Que o mesmo fogo que te queima Deixa esse fogo pegar aqui essa noite Deixa essa glória Deixa esse fogo queimar Enquanto ele queima ele vai te dando o pecado Vai te dando aquilo que não presta Antes uma pedra bruta Pra ser lapidada Se hoje a sua história valeu Não esqueça que esse destaque É pra glória do Senhor Tudo que você viveu Cada sofrimento que você passou É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor E se hoje você viveu Uma história linda Que um dia solou É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor Tudo que você viveu Cada sofrimento É pra glória do Senhor 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 E se hoje você viveu Uma história linda Que um dia solou É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor A tua vida A tua vida, a tua casa, a tua história Teu ministério, a tua família O teu propósito Eu quero dizer pra glória do Senhor Eu quero dizer pra você Não vai dar pra pular o processo Mas esse processo Mas esse processo vai te levar ao propósito Tu tá preparado Meu filho Tá preparada Minha filha Levante a sua mão Eu como profeta de Deus Aqui essa noite Aleluia Eu sinto uma glória de Deus Sobre nós aqui Eu sinto uma glória Esse é o nosso culto pra Jesus E deixa eu dizer pra você Eu quero declarar Eu quero declarar Que o mesmo fogo Que tá queimando É o mesmo que vai te levar Ao lugar que Deus te prometeu O mesmo fogo Que te queima Tá te preparando Pra te tornar Alguém com testemunho Tu vai ter história Histórias que vidas irão salvar Antes uma pedra bruta Pra ser lapidada Não tinha valor Se hoje a sua história vale ouro Esqueça que esse destaque É pra glória do Senhor É pra glória do Senhor Se é verdade, aplaude a Ele O mais alto que você puder Uou, 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 uou Se hoje a sua história valeu